Olá marmiteiros, meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitex TV. O modelo bundle Xbox One Elite está previsto para ser lançado em 10 de dezembro, e a Microsoft revelou que no Brasil o console será vendido a R$ 3.300. O modelo comum é vendido a R$ 2.500. O novo Xbox inclui um HD híbrido de 1TB com partições em SSD, o que torna mais rápida a leitura de jogos e do sistema. Além do controle Elite, que permite que o jogador customize configurações e modifique o visual do controle. Embora já tenha um preço, ainda não existe uma data de lançamento do console no Brasil. Segundo a Konami, a próxima atualização do PES 2016 irá incluir o estádio do Maracanã, além de atualizações do elenco de jogadores, novas chuteiras e mais de 100 novos uniformes. A atualização trará também novas opções de customização para chuteiras e bolas. A atualização acontecerá na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro. Você acha o novo Xbox One um bom negócio? E o que você acha da atualização do PES? Deixe nos comentários, curta o vídeo e assine o canal. Até o próximo! The Best Video Game Store Ever!